Olá coleguinha do meu canal Jardim do Ed, forte abraço a todos vocês que estão curtindo, visualizando, se inscrevendo no nosso canal Estou aqui impactado com esse pé de abacate, quase não tem folha pessoal, mas a safra está muito boa viu Boa por demais, vocês podem olhar aqui, os galhos não tem folha Agora abacate são muitos, em cima ainda tem algumas folhinhas, mas vê só Tanto abacate, olha para fazer a enxetia né, um galho desse aqui ó, cheio de abacate Um monte, um monte, um monte, um monte Produção boa de abacate, isso ainda vai ter aqui Estão aqui essas casinhas, caipira, sertão, mas a área que eu estou aqui não é bem sertão não É uma área da Mata Sul, que chove bastante, inclusive choveu esses dias O sol ainda está meio úmido, mas aqui está O abacateiro, com a safra muito boa de abacate Não vou nem sair contando ao dedo, que tem muito Até o próximo vídeo no nosso canal Jardim do Ed O abacateiro, com a safra muito boa de abacate